Muito bom dia, galera do nono ano, espero que todos estejam bem, que Deus continue abençoando e guardando as nossas famílias e as nossas vidas. Amém! Pessoal, na última aula nós finalizamos aí o contexto sobre a aula, aliás, sobre o surrealismo e já tínhamos falado sobre o dadaísmo, né? Hoje nós vamos entrar em um assunto bem interessante, né? Que são as vanguardas russas! Coloquem aí o livro de vocês na página 123, tá? Voltem aí a cabecinha de vocês para o ano de 1917, tá? Pensem aí comigo como era a Rússia nessa época, tá? Era um regime monárquico absolutista, tá? O qual o rei era um tzatzaco, tá? Era chamado de tzatzaco, tzatz, tá? Até então, a Rússia não tinha outro sistema a não ser o monárquico. E, como a minha querida professora Bel já explicou para vocês, o sistema monárquico, né? É um sistema onde todos podem opinar? Hum, não! É um sistema que é distribuição de renda, vai para todo mundo? Hum, não! Não é? Não é! O sistema absolutista, monárquico, né? O único que ganha com tudo isso é, obviamente, o czar, o rei e o clero religioso. E a grande massa popular... É, não, né? Não! Não, 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 não tem nada, né? Só trabalha para pagar imposto, né? Para pagar o dízimo à igreja da época, né? Mas, usufruir do seu trabalho, ele não poderia. Né? Essa é a situação para que você entenda aí o contexto, para a gente entender porque que houve tantas revoluções russas, tá? Obviamente, minha gente, quando a gente entende que você não está sendo representado politicamente. A crise econômica, lá em cima, né? Só quem estava ganhando dinheiro, né? Era o Nicolau II, que era o czar da época, né? E o seu clero em relação ao povo, né? O povo estava sendo explorado ao máximo. Então, começou a pipocar manifestações, começou a pipocar protestos, né? E como que ele queria, como ele parava tudo isso? Obviamente, na força do exército, né? Muitas pessoas morreram, né? Até que, no ano de 1917, Nicolau II foi deposto, né? E assassinado. E surgiu-se aí Lenin num posto, né? Os bolcheviques. O que significa bolcheviques? Muitos, né? A grande massa aí dos vermelhinhos tomaram conta aí da russa. Da russa. Da russa. Mas aí, vamos ver. O que que aconteceu aqui pra que você... Esse era o contexto, tá? Que vocês precisam entender aí o que era o czar, czarismo, Por que que surgiu a revolução russa, tá? Então, o czar era um sistema monárquico absolutista, né? Onde só o reizinho e o clerozinho ganhava. E a grande massa, é... Não, não ganhava, né? Não ganhava, né? O meu amigo, o czar, o Nicolau II, em 1917, foi deposto. Mas outra coisa que vocês têm que entender é, assim, o seguinte. Até essa data, a Rússia era extremamente agrária. As pessoas viviam basicamente da agricultura. Só que aí, começaram a se achegar a industrialização. Então, as pessoas deixaram o campo pra morar nos grandes centros, né? E perto das fábricas. Só que as fábricas eram um golpe, minha gente. As pessoas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia pra ganhar uma ninharia. Então, os camponeses se sentiram enganados. Porque eles estavam em busca de uma vida melhor, uma conquista. Vou sair do campo, né? Minha mãe naquele dia Desenando o mundo como ele é Parece até que conhecia Cada pedra que eu iria por o pé É bem assim, né? Ele deixando a terra, o campo, né? Eu bem queria continuar dali Mas o destino quis me encontrar Eita, eu tô Tô no sertanejo hoje E aí, ele deixou o olhar da mãe na porta, né? E foi pra cidade, pros grandes centros Chegando lá Não foi aquilo que ele imaginava, né? Chegando lá, ele foi explorado ao máximo Mais do que no campo Chegando a trabalhar 14 a 16 horas Então, mais uma vez A população começou a se unir Se massificar Contra aquele sistema E qualquer coisa que desse pra eles Naquela época Eles iam abraçar E qual foi a ideologia Que eles pegaram da época? Karl Marx O cara que falava contra o capitalismo Né? Isso vocês já devem ter visto em história Né? Eu só tô Pincelando aqui Pra que a gente possa entrar Nas vanguardas russas Pra que a gente possa entender O que que esses russos levaram Pra essa arte Tá? Primeira coisa Vocês entenderam o cenário Tenho certeza disso O cenário era Um cenário caótico Né? A princípio Vamos entender esse quadro aqui Essa pintura Se chama O motim No encouro É encouraçado Inclusive tem um filme Sobre esse motim Que esse motim Foi um grande boom aí Vocês vão entender por quê O que acontecia aqui? Vocês estão vendo Que são vários marinheiros Né? O Kizar Ele e o sistema moneta Ele era extremamente É... Às vezes cruel Então Esses caras aqui Tavam no mar Ficam no mar Tempos e tempos E eles estavam obrigando Os caras a comer Até carne estragada E o... Aqueles marinheiros Que se recusavam Eram assassinados Bom, né? Come a carne estragada Bebê E fica quietinho Pra não morrer, tá? Era mais ou menos assim Então Aqui teve um motim E aí quando vocês sabem Que é um motim Ah, mortes Não tem como fugir disso Né? E aqui pintaram Essa tela Inspirada nesse motim Que aconteceu Ah, no caso dos marinheiros Ah, no caso dos marinheiros Tá? E aí vamos lá Só pra que vocês possam Acompanhar Grifem aí O primeiro parágrafo Que diz assim Em 1905 Tripulantes do Potenquim Navio de guerra russo Estavam submetidos A condições degradantes De trabalho Para se ter uma ideia Até carne estragada Era preparada Para o consumo E se os tripulantes Negassem suas refeições Eram executadas Come e beber E não reclamam Né? Aí obviamente Eles fizeram um motim Então Vocês grifem aí O primeiro parágrafo E embaixo Diz assim Na página 123 Após a primeira guerra mundial A Rússia sofreu Duramente as consequências Da derrota Com 9 milhões Entre mortos E feridos de guerra Os cidadãos russos Mais Precisamente A classe operária Passavam a viver Um cenário composto De alta inflação Diminuição De renda E fome Ou seja Acorda Sempre a rebenda Pelo lado mais fraco Né minha gente A classe Mais baixa É a que sofre Em qualquer circunstância Quando não dá certo Algo lá em cima Vem efeito cascata Né? E lasca Os pobrezinhos Que estão aí embaixo Enfim Tá? Vou colocar pra vocês Um vídeo Da BBC BBC Né? Que fala sobre O Dia Internacional Das Mulheres Que foi lá em São Petersburgo Né? Em 1917 E aí eu vou colocar Esse vídeo Pra que vocês Vem me entender Como essas Revoluções Essas manifestações Né? Aconteciam E como essas Revoluções Eram combatidas As revoluções não As manifestações Tá? E aí eu vou colocar No raionismo No raionismo No suprematismo No suprematismo E no construtivismo Mas o que eu gostaria É que a gente Fizesse Antes de eu falar Eu creio que assim O contexto maior Né? A tia acabou de fazer Pra vocês É que vocês Vão entender o cenário Porque é É muito difícil Às vezes a gente Entender uma Vanguarda Sem entender Qual era O momento Em que ela Foi criada O momento Em que Quais eram os ideais Da época Né? E aqui no caso Nós temos ideais Políticos Ideológicos De uma nação Né? Uma nação Que vivia Aí a base De um sistema Monárquo Assolutista Cruel Insano Né? Enfim Aí a gente Vai ver Questões aí Também Vai entrar Questões Políticas Mas as questões Políticas Aí vocês vão Debater mais Nas aulas De história Minha tia Betânia adora Eu também gosto Mas senão Eu não vou conseguir Falar Das questões Artísticas Né? E como é Um tema Do qual Vocês ainda Não viram Em lugar nenhum Né? As vanguardas Russas Eu até fiquei Surpresa Quando eu Peguei o livro De vocês E me deparei Com esse assunto Porque eu acho Ele Muito além Mas vocês São os Nono ano Né? Vocês são Vocês são As minas E os caras E eu tenho certeza Que vocês Vão dar conta Né? De uma maneira Que Por isso Que eu fiz Esse primeiro Vídeo Pra que vocês Pudessem Entender O contexto De uma maneira Bem Né? Leva Que vocês Pudessem Entender O que é 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 Enfim Quem era Nicolau II Por que Que todo mundo Estava revoltado Por que as grandes Massas Estavam Fora de controle Né? Tudo isso Aí eu tenho certeza Que vocês Já entenderam Mas aí O que que Esses caras Levaram Pra arte Eles tinham Cabeça Pra ir Pra arte Né? O que que eles Queriam mostrar Nessa arte Então Pra que Possamos Dialogar É Pra que eu Também Não tenha É Que Dar o peixe A vocês E ensiná-los A piscar Né? Gostei Dessa frase Vocês Vão ler aí A página 124 125 126 127 128 E 129 Minha gente Por que que Eu estou pedindo Porque Antes É um fato Inédito Quase Leiam primeiro Porque Vocês precisam Ter um conhecimento Prévio Pra que Possamos Discutir Porque É um assunto Extremamente Novo Tenho certeza Que vocês Nunca ouviram Falar das Vanguardas Russas E não tem Como Eu dialogar Com vocês Sem que Vocês Também possuam O mesmo Conhecimento Então É por isso Que eu estou Pedindo pra que Antes vocês Leiam Né? Agora Vocês já sabem O contexto Que aconteceu As mudanças Né? As vanguardas Começaram A nascer Então Agora Através De um contexto Vocês vão Conseguir Ler E entender O que Esses caras Queriam Transmitir Nas obras Que eles Criaram Tá? E aí Sim Lá No nosso Grupo De estudo Nós vamos Ampliar Essa discussão Como Já foi Falado Realmente Eu utilizo Espaço Do nosso Grupo De estudos Pra que Possamos Ampliar Discussões E falar Sobre Cada Uma De elas Tá? Vocês vão Ver que Não é nada De outro mundo Mas como É um assunto Novo Vocês precisam Se apropriar Primeiro Da leitura Pra que Depois possamos Conversar Dialogar Né? E Construir O nosso Conhecimento Juntos Ok? Beijo Até daqui a pouco Lá no nosso Grupo De estudos Não se preocupem Agora Com a Atividade Se der Tempo A gente faz Hoje Senão A gente joga Pra semana Que vem O importante Hoje É a explicação É entender A Né? É compreender As vanguardas Russas Se der Tempo A gente Faz Se não Só Semana Que vem Ok? Cheira Até daqui a pouco No grupo De estudos